Centenas de cestas básicas são entregues todos os dias pela Assembleia de Deus em Belém do Pará. São mais de 1.100 famílias que recebem da igreja o alimento essencial para a sobrevivência. O trabalho realizado tem alcançado pessoas com as mais diversas necessidades. E foi na entrega de uma cesta básica que conheceram Dona Ruth, que hoje relata a sua história e do quanto é grata a igreja pela ajuda, o alimento que chega sempre. E também pela casa que em breve será totalmente finalizada pela Assembleia de Deus. Deus tocou no coração do pastor João para me ajudar. E foi o que aconteceu. Ele veio, Deus tocou, Ele veio aqui na minha casa, viu a condição, né, que molhava muito, muito mesmo. Aí foi o que, graças a Deus, Ele cobriu a laje, não molha mais, rebocou, lajotou que agora eu posso entrar descalço, quando eu entrava descalço, a gente só entrava de chinela. Era cheio de poeira, agora não tem mais poeira, graças a Deus, para a honra e glória do meu Senhor Jesus. E eu agradeço muito o pastor João e toda a equipe da igreja que estão ajudando. Obrigado. 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 Obrigado.